Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, que a Anny vai me ajudando com a questão das perguntas. Vai ser bem importante essa interação, porque Client Extension é um tema bastante rico. Tem diversas coisas que a gente pode abordar. Obviamente, eu não vou conseguir passar por tudo, mas a ideia é dar uma geral sobre o tema e dar ideia para vocês do que a gente consegue fazer utilizando Client Extension. A gente já tinha feito uma outra tal, falando sobre Client Extension. E eu sei que também tem gente aqui que não viu a outra e se interessou, quis ver essa. Então, eu decido dar uma breve revisão, só para contextualizar e dar uma introdução do tema, para depois a gente ir para essa parte de novidades. Então, falando sobre Client Extension, a gente vai ter que passar sobre o que é o Client Extension, qual a motivação de existir em Client Extension, o que existe e para que serve isso. Bom, antigamente, no contexto onde a gente tinha nossos códigos customizados, a gente queria fazer alguma customização do Liferay, a gente partia para as customizações a partir dos bundles OSGI. A gente ia lá, escrevia o nosso porto, deployava e tinha o nosso código customizado, que é ótimo. Porém, no contexto de LXE, no contexto de agora indo para um ambiente da cloud, um ambiente size, é muito complicado a gente conseguir fazer esses tipos de customização. Então, a gente vai precisar se utilizar de Client Extensions, que é uma forma de a gente estender as funcionalidades que já existem no Liferay, sem a gente precisar chegar ao ponto de escrever um bundle OSGI. Ou seja, ele vai permitir com que a gente consiga estender essas funcionalidades que já existem. Então, existem alguns tipos de Client Extensions que são subdivididos, e a gente vai falar um pouquinho deles e como que a gente vai utilizar eles no contexto da cloud. Porque os Client Extensions são a nossa prática utilizadas como LXE-friendly, ou seja, como que a gente vai conseguir utilizar no ambiente size, no ambiente LXE, no ambiente cloud. Então, a gente precisa falar quais são os tipos de Client Extensions que a gente tem disponível. Então, rapidamente a gente tem os Client Extensions do tipo front-end, que foram os primeiros a serem existidos, que eram conhecidos como o antigo Remote App, e que dá a possibilidade de a gente colocar uma customização a nível de CSS, de Global.js, ou até mesmo um elemento customizado com React, para a gente colocar na nossa página. Esses são os tipos de Client Extensions mais comuns e os mais antigos, que já vinham desde o início do Lifer 7.4. E aí, generalizando, tornou-se e chegou a outros novos Client Extensions, que são os Client Extensions do tipo micro-serviço, configuration e batch. Os Client Extensions do tipo configuration são os mais básicos em questão de funcionalidade, que eles são um apoio para outros Client Extensions, onde a gente vai conseguir, a partir deles, definir permissões para que os outros Client Extensions que nós temos consigam efetivar o seu trabalho, dada aquelas permissões que lhe foi dada. Por exemplo, no Client Extensions do tipo batch, a gente vai fazer algum workload, a gente vai ter alguma carga de trabalho que a gente vai dar para o Lifer, ou seja, a gente vai... A gente utiliza o Client Extensions do tipo patch para conseguir fazer a ingestão de dados no portal. Ou seja, ele é frequentemente utilizado quando a gente quer colocar dados dentro do nosso portal. Como assim dados? O que seria isso? Por exemplo, eu tenho várias accounts que eu quero que já estejam lá no meu sistema. eu quero ter um Client Extensions que vai carregar as accounts do meu sistema. Então, eu posso fazer um patch que vai ter todas as accounts do meu sistema e colocar lá, deployar, para que ele leia aquelas accounts, processe e crie as accounts de forma automática. Para isso, a gente não pode somente definir as accounts que a gente quer que existam no nosso sistema. A gente precisa também aplicar permissão, porque o patch é executado através das APIs do Headless, as APIs do próprio Lifer. Então, para chamar o API do Lifer, a gente precisa de permissão e aí quem vai dar essa permissão é o Client Extensions do tipo Configuration. Tudo isso vai ficando mais claro quando a gente começar a ver as coisas mais na massa, quando a gente começar a ver o código de fato. Mas aqui é só para dar uma breve introdução mesmo. Ou seja, o patch é quando a gente quer fazer alguma ingestão de dados no nosso portal. O Configuration é para dar permissão, que pode ser utilizado em conjunto com o patch. E também temos o microserviço, que é basicamente o microserviço que você vai subir, que pode ter alguma extensão dado algum workflow da Lifer. Ou seja, eu posso configurar um Object Action que ele vai disparar a ação do meu microserviço. Ou seja, eu posso conectar aquele meu microserviço que eu escrevi, seja em Spring, em Quark, o que você quiser, mesmo não sendo Java, tanto faz. Você vai escrever o seu microserviço e você vai se conectar com uma das formas low-code do Lifer, como, por exemplo, o Object. Eu posso criar um Object e disparar uma ação para que aquela ação faça alguma determinada coisa dentro do meu microserviço. Ou seja, temos esses quatro tipos de client extension, Frontier, Microserviço, Configuration, Patch, que a gente pode utilizar para criar nossas soluções. Então, a gente vai ver agora como que isso se aplica. E da última vez a gente falou como construir esses client extensions. Então, dessa vez a gente não vai chegar a construir de fato. A gente vai passar para os client extensions que a gente tem, eu queria até alguns atitudes de exemplo. E como que a gente vai depoloiar eles no ambiente da cloud. Então, deixa eu compartilhar aqui agora. Minha janela inteira. Porque eu vou ter que mostrar para vocês agora meu ambiente do cloud. Eu tenho agora aqui uma instância LXC. Que está limpa. Ou seja, eu tenho um Lifer aqui, na versão 112. E não tem nada aqui. A priori, está aqui limpo das nossas client extensions. E a gente vai começar a colocar os client extensions e ver como que a gente pode aplicar os client extensions que nós temos e podemos escrever para o ambiente do cloud. tendo essa instância LXC. Quando a gente tem uma instância LXC, a gente vai precisar também ter acesso ao console. Console do cloud. O console, esse carinha aqui, ele vai permitir com que a gente consiga administrar a nossa instância do cloud e fazer com que a gente consiga deployar os nossos serviços, ou seja, os nossos client extensions, como também monitorar a título de log, a título de desempenho, de consumo de CPU, de memória. Então, é essencial que a gente tenha acesso ao ambiente do console, para conseguir deployar esses client extensions que nós temos. Então, a gente vai se utilizar dessa instância do LXC para conseguir colocar os nossos client extensions rodando dentro do cloud. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O código. Dado que a gente tem a nossa instância, a gente pode agora ver dentro aqui do Life Report Workspaces. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem entender melhor. Dentro do Life Report Workspaces, a gente tem alguns exemplos que a gente pode utilizar demonstrativos de client extensions que a gente consegue utilizar. Dentro do Life Frame Sample Workspace, a gente tem aqui uma lista de client extensions que já estão disponíveis. Ou seja, a gente tem o batch, a gente tem alguns voltados ao commerce, custom element, chrome, e a gente vai ver como que eles são montados e como que a gente vai conseguir deployar. Eu vou acessar o Life Frame Sample Batch porque é um dos client extensions mais simples que a gente tem e a gente vai conseguir ver bem, a gente vai conseguir entender bem o que é que ele faz e o que é que a gente precisa para conseguir deployar. Primeiramente, a gente vai precisar ter acesso ao LCP, que é o CLI, para o Life Frame Cloud. se alguém não tem acesso, pode vir aqui no Life Frame Learn e pode pesquisar aqui por LCP, o Command Line Tool, que vai ter também as instruções para conseguir baixar e instalar o LCP. Beleza? A gente vai precisar disso para conseguir enviar os nossos artefatos para o Cloud. Então, considerando que a gente já tem um LCP aqui, só dei um clínico aqui para agora. Então, num batch, a gente vai ter dois itens, que são bem simples, que é a pasta batch, que vai ter o conteúdo que a gente quer fazer a ingestão de dados, ou seja, aqui eu tenho um object definition e um workflow, por exemplo, em formato JSON, e o mais importante, que é o Client Extension IEM. O Client Extension IEM vai definir aquilo, o formato do meu Client Extension, ou seja, o tipo do Client Extension, quais as autorizações que ele vai precisar ser feito, o que é que vai ser enviado para o Cloud e a alma do negócio é o Client Extension IEM. É onde vai estar a definição do seu Client Extension. nesse caso aqui, ele vai ter algumas configurações básicas que a gente vai precisar alterar do nosso padrão que a gente usa para deployar localmente, da última talk que a gente teve. A gente falou como utilizar e deploy os Client Extensions, e a gente usou o exemplo do On-Premise, local, e agora a gente vai precisar fazer algumas pequenas adaptações para conseguir deployar na Cloud. Primeiramente, se você for reparar aqui, a gente vai ter informações relativas ao serviço da instância que a gente tem o Alexi que vai estar rodando. Ou seja, nesse caso, eu não vou fazer mais deploy do localhost. Eu vou pegar a URL do meio ambiente Alexi para que ele consiga deployar para cá. E o protocolo vai ser HTTPS. Beleza? Feito isso, a gente vai precisar também fazer uma outra mudança. Se a gente tentar deployar aqui do jeito que está, a gente vai ver que não vai funcionar. Como é que a gente deployaria? A gente precisaria buildar o nosso Client Extensions que aí iria criar o nosso Lufa, que é justamente o arquivo Liferay de formato que vai ter o nosso Client Extensions buildado. E na pasta DIST, a gente tem o nosso ZIP que é o nosso Lufa. Ou seja, ele contém os arquivos do meu Client Extensions buildado. aqui, esse ZIP vai ser enviado para o Cloud quando a gente for deployar. E esse arquivo, parte dele vai ser enviado para o Liferay e outra parte vai ser enviado, ele vai ser construído um novo container. Quando a gente executa o Client Extensions localmente, tudo acontece através do nosso próprio Liferay. Ele vai processar o arquivo e nesse caso, no nosso Client Extensions em Emo, a gente definiu um OAuth Application Headless Server que vai ser do tipo OAuth Application Headless Server e também um batch que vai fazer justamente o processo de ingestão de dados do meu Object Definition. Se eu deploy localmente do jeito que está aqui, ele não precisa, ele não precisaria do OAuth. Por que ele não precisaria? Porque a forma como é deployada local, ele iria ler todo o arquivo. Localmente, ele não cria uma nova instância do Docker, ele não cria um novo container para ler esses arquivos buildados do Client Extensions. Então, como é tudo processado pelo próprio Liferay, o Liferay não precisa alterar de permissão para acessar o próprio Liferay. Então, a gente não precisaria do OAuth. mas, para não tornar as coisas confusas, a gente sempre declara um OAuth, porque o Client Extinction ele é feito primordialmente para ser usado no modelo do Cloud. Então, a gente define um OAuth para que tenha acesso à API do Headless necessária para fazer a ingestão daquele dado, no meu caso, eu quero fazer a ingestão de um workflow e de um object. Então, eu vou definir o escopo do workflow e do object para que o meu novo container que será construído tenha acesso a essa API do Liferay. Então, em teoria, o que deveria acontecer quando eu deploio um Client Extinction é que iria criar um OAuth com escopos definidos dado o meu Client Extinction em Emo e o batch iria fazer a ingestão dos dados baseado na permissão que foi dado. Então, vamos aqui deployar rapidamente seria eu vou mandar esse zip lá para o Cloud, ou seja, utilizando o CLI LCP que a gente consegue lá no LARN o espaço para a gente conseguir instalar eu vou fazer um LCP deploy menos menos Extinction e o zip que a gente vai enviar para o Cloud. dado isso ele vai precisar de autenticação no meu caso aqui eu já estou autenticado aí ele vai pedir para você autenticar com o ambiente da Cloud e aqui ele vai pedir para você selecionar qual ambiente que você quer deployar o Client Extinction. No meu caso eu quero deployar o meu Client Extinction justamente nessa instância que vocês estão vendo que é que é a LXI Newton e aí ele vai fazer o upload e a gente vai ver aqui no console a gente vai conseguir ver que um novo deploy está em progresso e assim quando ele for buildado a gente vai ter um novo serviço aqui disponível para a gente. Deixa ele processar. Beleza. O deploy foi feito ou seja agora tem o Live Free Sample Batch que ele está processando para conseguir fazer o seu trabalho que é criar o Object Definition para mim. Então deixa eu atualizar aqui se eu for aqui na minha instância do Live Free um novo off deveria ser criado só que ele não foi e esse é um problema que a gente vai precisar solucionar no nosso Client Extinction ML para conseguir resolver esse problema dele não criar o off. O que acontece? Quando a gente cria um off do tipo Headless Server ou seja Headless Server que é o que eu estou usando aqui no meu IEM deixa eu mostrar para vocês aqui Headless Server a gente precisa definir quais são as credenciais do usuário que vai poder se autenticar naquela instância. Então aqui você consegue selecionar o usuário o Client Extinction do tipo Configuration ele pode ser do tipo Headless Server ou User Agent o User Agent usa o próprio usuário que está fazendo a requisição para fazer a autenticação já o Headless Server ele funciona como um bot que ele vai ter um usuário pré-autenticado que vai ser utilizado para quando você for fazer a chamada utilizar a requisição utilizando as credenciais daquele usuário que você selecionou eu não vou criar aqui pela tela porque a gente quer criar através do nosso Client Extinction então a gente vai precisar definir um usuário default desse meu sistema então a gente vai precisar adicionar de uma nova linha mencionando o User Account Screen Name ou seja o nome de tela do usuário que eu quero por padrão todas as instâncias ser criada com um usuário chamado default service account que é o usuário padrão que você pode utilizar para fazer esse tipo de autenticação não necessariamente precisa ser mas que você pode utilizar então se eu fazer uma nova build do meu client extension e eu deploy novamente a gente vai conseguir ver que a gente vai conseguir de fato criar o nosso alpha e o nosso batch vai conseguir ser executado então se eu vier aqui na minha instância a gente vai ver que não tem não vai ter nenhum object porque o alpha não foi criado meu object também não vai ter nenhum e o que é tudo que tem aqui são system objects a gente quer criar um custom object então já buildei então vou aqui novamente lcp deploy menos extension e o zip que eu quero mandar para o cloud vai perguntar qual é a instância isso aqui é minha instância que é 7 e novamente o processo vai ser feito aqui no cloud uma nova build vai ser criada e vai começar a ser feita preparada para fazer o trabalho de criação dos object definitions definidos no meu batch se eu já tiver um serviço já deployado não tem problema que ele vai fazer a sobreposição desse serviço e a gente vai ver que assim quando ele terminar de fazer a build aí a gente vai precisar esperar para que ele crie tanto o alf quanto o object definido beleza o nosso deploy foi então se a gente vir aqui no alf2 administration a gente agora tem um novo alf ou seja o nosso batch criou o nosso alf com a permissão o escopo que a gente definiu lá que era tanto do workflow do batch e do object como também vai ter criado o object lá sample que tem definido então beleza toda vez quando a gente precisar quando a gente precisar criar deploy um cliente extension a gente tem que estar atento no cliente extension YAML para essas configurações como o user account screen name como também o service address e o service skin então vamos agora a outro ambiente que eu preparei então a gente viu que se a gente quiser fazer gestão de dados no nosso lifer a gente pode utilizar o batch para isso só que agora uma novidade dentre as opções que a gente tem de cliente extension quando a gente tinha falado no último talk a gente tinha falado que o batch era o único tipo de cliente extension que não existia subtipos a gente falou que o configuration lá a gente podia ter o configuration do tipo o alf headless server o alf user agent o batch antigamente não existia nenhum subtipo mas agora foi criado um novo subtipo para o batch por se assimilar muito com o batch mas tem algumas pequenas diferenças ele também tem o intuito de fazer a ingestão de dados para o portal mas tem uma pequena diferença no batch a gente tem um pequeno problema todos os dados que são colocados dentro do nosso batch eles vão ser feitos de uma vez só e isso é bom mas pode ser ruim também em alguns casos porque se a gente está fazendo fazendo essa ingestão de dados às vezes os dados são correlacionados entre si ou seja digamos que eu estou criando vários object definitions mas eu quero também definir relacionamento entre os objetos ou seja o object 1 depende do object 2 o object 2 depende do object 4 mas o object 4 depende do object 0 ou seja a ordem pode ser crucial para aquilo que eu vou querer adicionar e o batch a gente não tem essa facilidade de controlar aquilo que vai ser criado e isso pode ser problemático porque pode chegar um ponto que a gente não consiga a gente vai ter que fazer vários batch ou seja vai ter que subdividir aquilo que a gente vai precisar criar em vários pequenos batch e fazer vários deploys em ordem então é muito complicado não é tão fácil de gerenciar então qual é a ideia com esse novo client extension a gente pode criar um client extension chamado e já conhecido por muitos na sua versão OSGI mas que agora temos a versão client extension que é o client extension do tipo site initialized ele também vai funcionar como batch ou seja o site initializer tem o intuito de você inserir dados fazer essa massa de ingestão de dados no portal mas a diferença é que ela vai funcionar justamente como o site initializer funciona para quem já utilizou o site initializer sabe que a gente pode definir aquilo que a gente pode criar e que existe uma ordem intrínseca dentro daquilo que a gente consegue utilizar ou seja consigo criar object definitions object entries object fields ou seja tudo isso faz com que aquele object aqueles dados que eu vou querer criar possam ser criados com uma grande massa de dados tudo de uma vez só baseado na ordem do próprio site initializer então para se utilizar do client extension do tipo site initializer o que a gente vai fazer a gente vai definir um emmo novamente que aqui eu defini um life reload site initializer com um nome e um off que também ele vai precisar assim como o batch precisa para ter acesso a API que nesse caso sempre vai ser headless site é a API utilizada para conseguir construir o site com aqueles seus funcionamentos você também precisa definir o external reference code e a gente vai falar porque ele é importante já já o nome do site que vai ser criado e o tipo site initializer e de novo o mesmo off configurações similares passando service address service skin e do tipo headless server utilizando o user account screening então se eu vim aqui no meu site deixa eu lá vou fazer aqui que está maior vou fazer vou buildar esse meu client extension ou seja ele vai gerar o zip que eu vou poder enviar para o cloud com a instrução daquilo que vai precisar ser criado e aí depois disso eu vou fazer o deploy utilizando o lcp deploy assim como a gente fez para o batch vai ser o mesmo processo deixar ele resolver as dependências beleza então eu tenho aqui minha pasta dist com o meu site initializer.zip vou aqui fazer um lcp deploy e eu vou botar instância e aí novamente no meu console da cloud vou ter uma nova build que vai estar sendo iniciada que vai fazer justamente esse processo de criação do site initializer qual a diferença do site initializer que a gente já estava acostumado de usar na versão OSGI para a versão Flytex text antigamente no no sign initializer na versão OSGI a gente tinha a disponibilidade de criar o site sob demanda ou seja a gente tinha aqueles arquivos que eram definidos documentos object definitions aquilo que compõe o nosso site era deployado e como estava deployado e guardado como um bundle OSGI ele tinha acesso para conseguir aquelas informações a qualquer momento então ficava um template disponível do site deixa eu mostrar para vocês aqui quando a gente deployava o site initializer a gente tinha um template do site que ficava disponível aqui para a gente criar a qualquer momento só que isso agora não funciona com o client extension do tip site initializer quando você depoia um client extension do tip site initializer aqui eu já depoiei ele já está ready já está pronto ele vai instantaneamente criar o site com as definições com que você deployou ou seja vocês podem ver aqui que eu já tenho um novo site chamado LiveRacing Group que eu tenho aqui um layout foi criado também um object definition chamado movie de filmes que vai ter as informações de filmes já com collection display do meu layout definindo aquilo que contém dentro do meu object ou seja você pode ver que existem relações dentro daquilo que eu coloquei para dentro do Liferay ou seja eu não posso criar um collection display apontando para um object que ainda não existe ele precisa primeiro criar o object definir as relações do object para depois criar layout a tela colocar o collection display apontando para o object então existe uma ordem sequencial daquilo que vai ser feito por isso que o site initialize é preferível quando a gente precisa inserir uma grande quantidade de itens dentro do Liferay e é por isso que o site initialize foi colocado agora como um novo client extension do tipo batch ele funciona como batch ou seja ele vai se chamar a API do site initialize e vai criar aquele site instantaneamente Milton tem uma dúvida com o Silas a respeito dessa questão do site initializer Silas se quiser abrir aí mas eu vou ler aqui a pergunta no caso de termos um site já criado como por exemplo em um template blank seria possível fazer o uso do client extension do site initializer nesse site e conseguir atualizá-lo via site initializer com a função do synchronize ou teríamos uma incompatibilidade de templates então a feature que tu está se referindo do synchronize a gente não estaria usando agora porque ela estaria sobre feature flag só que ela não está disponível aqui mas a gente vai ver que existe uma outra forma da gente conseguir atualizar esse nosso site sem precisar dessa feature flag que por enquanto a gente não tem acesso a gente vai ver que quando a gente definiu o nosso client extension do tipo site initializer a gente definiu um site external reference code por que que isso é importante esse external reference code é o external reference code que aponta para o site que ou já existe ou que vai ser criado se o external reference code que foi mencionado ainda não existe ele vai criar um novo site que aqui foi o Liferay User Group e vai colocar esse action reference code como o do site que vai ser criado se esse site já existe que no caso é agora do Liferay User Group já existe esse site se eu tentar fazer um novo deploy desse meu mesmo client extension ele vai atualizar o site que já existe ou seja ele vai atualizar tudo que tiver de nova definição para o meu site colocando removendo coisas antigas e colocando coisas novas vai funcionar como o sincronize funcionaria e você não precisaria se preocupar com o template que antes tinha o problema do template e do site mas como agora não existe um template para o site ele somente é criado a gente não tem como dar essa incompatibilidade mais ele somente vai criar o site baseado nas definições que você colocou ou seja se eu definir aqui um novo documento e buildar meu site initializer a gente vai ver que a gente vai ter uma nova definição por exemplo se eu vir aqui em documentos e mídia eu tenho um arquivo chamado logo SVG que é o que eu tenho aqui definido o meu site initializer se eu colocar aqui um novo arquivo vou fazer definir aqui um teste .xt teste new file estou criando um novo artigo que não existe no meu site ele não está aqui ainda como também eu posso definir um novo layout fazer isso também para ficar mais claro por exemplo aqui no pg3 eu só tenho esses três layouts eu posso fazer criar aqui um novo diretório chamado 4.xt vai ser um novo layout que eu tenho eu vou precisar fazer as mesmas coisas que a gente já fazia ou seja definir uma page um page definition pois aqui quem já utiliza o site initializer já vai saber como que se comportar os padrões são os mesmos a ideia de você utilizar como bando sgi ou como client extension se mantém é a mesma coisa a forma de uso a única diferença é que não vai ter o template daquele site para você criar a qualquer momento então aqui eu vou mudar a url do meu site vai ser um novo nome de página também do tipo content e aqui eu vou deixar a mesma coisa a título de exemplo então beleza eu coloquei novas coisas no meu site então se eu vir aqui e buildar novamente essa definição do meu client extension do tipo site initializer ele vai gerar um novo zip e agora eu vou fazer um lcp deploy e eu vou deploy de novo para a mesma instância como já existe um site que foi o life rate user group que a gente acabou de criar e já vai ter o mesmo externo reference code ele vai detectar que o site já existe e vai rodar o site initializer em cima do site já existente e vai apenas criar os novos conteúdos se você fizer as configurações certinhas do site initializer de forma que você define externo reference code as boas práticas do próprio site initializer você não vai ter duplicação do conteúdo do seu site você só vai ter a adição daquilo novo que você colocou então ele vai fazer o upload do ambiente do cloud lembrando sempre quando a gente deploy um novo client extension um novo container do docker vai ser iniciado se o o container do tipo batch ele sobe faz algum tipo de processamento e depois ele perde sua serventia porque ele é feito somente para ser executado naquele momento em que ele é inicializado então aqui na entrada de instância novamente o site initializer já foi deployado se eu voltar para o meu site vocês podem ver que não tem dois sites se eu vir aqui na parte documentos e mídia agora eu tenho o meu teste com txt foi o que eu acabei de adicionar aqui ou seja o site foi atualizado o logo svg continua aqui eu não adicionei um novo mas o teste que não existia passou a existir agora assim como na minha página também tem uma nova página chamada página test ou seja eu consigo atualizar o site da mesma forma como a gente fazia com a funcionalidade do synchronizer a diferença é que eu não preciso mais da feature flag não preciso me preocupar mais com o template do site que foi criado eu apenas preciso depoar a nova definição do site que existe a única coisa que eu preciso me atentar agora é perceber qual é o action reference code do site inclusive outra limitação do do synchronizer que antigamente você precisava fazer o site existente precisava ser do tipo site initialize agora mais não a única coisa que ele precisa ser é um site qualquer o tanto que tem aquele action reference code para que você consiga executar em cima dele se ele não existir o novo site vai ser criado até aí tudo bem foi respondido então vamos em então esse é um dos mais novos que a gente já tem acesso foi criado no finalzinho do ano passado e que já está disponível já está funcionando no ambiente do cloud do Alexi outro client extension que a gente chegou a mencionar na última talk mas que não tinha sua total utilidade no ambiente local era o Chrome o Chrome não é um tipo de client extension em si ele é um micro serviço que ele foi escrito definido de certa forma mas que em vez de eu ter uma API que vai estar deployada e vai fazer o papel de ter aquele endpoint disponível para mim a todo momento eu vou fazer uma configuração nesse micro serviço para que ele apenas execute como um script fazer a execução de um script a cada determinado momento ou seja eu quero que uma vez por dia rode tal script para fazer tal coisa então eu posso escrever o meu micro serviço para que ele faça esse tipo de tarefa que ele precisa ser feito e consigo configurar para que ele somente execute em um determinado momento por exemplo aqui a gente vê que tem uma lista de filmes desse meu site que a gente criou com o o nosso client extension e agora eu quero fazer algum mecanismo para conseguir limpar esses conseguir limpar esses filmes que estejam de forma antiga ou que estejam de forma duplicada e por aí vai então eu vou criar um client extension do tipo micro serviço que vai ser o Chrome que ele vai executar de tempos em tempos de novo como um client extension a gente vai precisar de um client extension em Emo dessa vez eu vou definir somente o o alf o configuration que ele vai precisar ter acesso como eu vou precisar deletar os filmes que existem nesse meu site eu vou precisar de acesso ao escopo do de movie ou seja que é o object movie que a gente criou lá com o nosso client extension do tipo site enxalize então definindo o escopo do tipo headless serve a gente também vai precisar definir qual o user relacionado que vai ter vai estar associado vai ser o default service account o usuário a instância do LXE e o esquema que é o HTTPS aqui eu já vou buildando para ir aproveitando o tempo até ser você pode ver que tem algumas pequenas diferenças tanto do site initializer quanto do batch a gente somente definiu o client extension em YAML e depois os arquivos que a gente queria fazer a ingestão de dados no batch a gente tem uma pasta em batch com o conteúdo dos json já no site initializer a gente tem uma pasta site initializer e dentro da pasta site initializer tem todo o conteúdo que a gente precisa adicionar como aqui vai ser um microserviço ele vai ser um pouquinho diferente toda vez quando a gente for fazer um client extension no tipo microserviço a gente vai precisar definir algumas coisas a mais uma delas é o docker file e o lcp json lembra que toda vez quando a gente sobe um client extension a gente deploy um client extension para a cloud ele sobe um container esse container vai ser definido a partir do arquivo do docker file e algumas propriedades que a gente pode configurar no lcp.json o meu cron só para falar um pouco da funcionalidade dele aqui ele vai simplesmente passar pelo pelo API do do object movie de filmes e vai procurar quais os filmes que já estão lá registrados e ele vai deletar uma certa quantidade de uma certa quantidade de filmes e ele vai precisar de acesso ao alf então uma coisa que é altamente recomendada é a gente utilizar essa biblioteca já do próprio Liferay do OAuth 2 Access Token Manager que ele já vai fazer todo o processo de pegar o token do OAuth ver se ele está válido se não estiver válido pegar um novo token e para poder passar para a nossa requisição para se tornar válido então se você for construir um client extension que precisa fazer requisições para o Liferay vai precisar ter acesso aos apps do Liferay é uma boa que vocês utilizem esse Access Token Manager para poder facilitar a vida de vocês não estar se preocupando em fazer toda essa validação do OAuth então beleza é bem simples ele vai ver se tem filmes lá disponíveis e ele vai deletar uma certa quantidade de de filmes então eu vou precisar definir meu client extension em que a gente já viu mas eu vou fazer uma configuração que agora vai ser no nosso LCP JSON todos os client extensions independente de qual tipo seja eles já tem eles precisam ter um LCP .json no site initializer vocês podem ver que a gente não define aqui explicitamente mas quando a gente faz um GW build ou seja a gente chama o Gradle para build o nosso client extension por ele ser um client extension generalista que tem aquele papel específico de fazer a ingestão daqueles dados o próprio Gradle se trata de gerar aquele LCP dado as configurações básicas que vai ser normalmente que você vai precisar para criar ou para chamar um batch ou um site shellizer pode ver aqui na pasta build eu tenho aqui um lcp json que foi criado automaticamente pelo próprio Gradle dado o plugin do workspace mas o client extension do tipo microserviço ele é muito geral eu posso fazer ele para deletar a entrada de dados eu posso fazer ele para fazer alguma automação de algum processo depois de alguma entrada de dados ou seja eu posso fazer também para fazer para chamar algum outro endpoint então é muito geral então eu preciso dar detalhes daquilo que eu vou precisar para que consiga se acomodar as minhas demandas por isso que a gente vai precisar escrever um lcp json se o que a gente vai fazer é algo muito simples a gente pode até pegar como modelo alguns outros lcp e aqui a gente vai definir algumas características dele como por exemplo o número de cpu's que vai ser precisado para ser executado memória e aqui o mais importante que a gente tinha falado é que o meu intuito é que esse meu client extension do tipo cron ele execute de tempos e tempos ou seja uma vez por dia eu quero que ele execute uma vez a cada uma hora ele execute então quem vai dizer se ele vai estar sempre disponível ou se ele vai estar só executando é esse kind o kind do lcp json vai definir como que o seu container docker vai ser vai ser gerenciado no tipo cron job que é o que a gente vai usar ele vai definir um schedule ou seja um horário específico que aquele seu client extension vai estar disponível e que ele vai estar fazendo algum tipo de trabalho que ele vai estar fazendo sua carga de trabalho o que seja que você definir que ele vai fazer o script que ele vai executar então o schedule aqui para quem não está familiarizado é esse site aqui por exemplo que ele ajuda você a escrever cron expressions que é expressões de tempo para que aquele seu client extension execute no momento em que você quiser por exemplo aqui ele dá o exemplo de que as 4 e 5 da manhã ele vai executar o meu client extension se eu mudar aqui eu vou mudando o horário e aqui eu vou conseguindo ver em real time o que que essa minha expressão quer dizer como também tem acesso a alguns exemplos dentro daqui para conseguir ver opa Newton acho que ele caiu ele caiu aqui está voltando acontece não tem mais mitar porque isso não acontece aqui no escritório valeu Caroline obrigada nada está voltando já beleza pessoal eu vi que Bárbara e Guilherme aí já trocaram links aí achei legal mas a gente abre também para Newton não sei se foi resolvida a questão eu não li toda 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 pergunta mas a gente joga para o Newton também e aí Newton tudo certo? votei 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 o Chrome aqui só travou está de volta voltando então a gente tem aqui por exemplo a gente pode escrever Chrome Expressions que vai representar em qual momento que o client extension que a gente quer que ele execute por exemplo aqui a gente tem alguns exemplos é Newton oi acho que precisa compartilhamento eu vou é porque eu preciso abrir de novo desculpa agora acho que agora você vai conseguir isso agora tá por exemplo por exemplo aqui a gente tem acesso a alguns exemplos que eu quero que ele execute a cada 15 minutos então ele já me dá a expressão de tempo que eu vou precisar colocar no meu lcp .json para que ele funcione da forma como eu desejo então por exemplo aqui eu tenho uma expressão que ele vai executar a cada 5 minutos ou seja a cada 5 minutos o meu client extension tipo Chrome ele vai ficar disponível e aí ele vai executar o que ele for o que ele for definido para fazer no meu caso ele vai executar essa minha função delete movies ele vai deletar lá os filmes então deixa eu aí já buildando ele para que tenha tempo e que é a alma do negócio que a gente vai precisar para o nosso Chrome tá a gente também consegue a partir dessa parte de ambientes a gente consegue também definir expressões de tempos diferentes para cada ambiente ou seja se eu tiver um ambiente de um ambiente de produção consigo botar um esquete diferente para cada um deles ou seja eu posso colocar a wait vai rodar a cada vai rodar às 20 horas já em produção vai rodar a meio dia então consigo colocar expressões diferentes dependendo do ambiente que a gente estiver utilizando a gente também consegue utilizar variáveis de ambiente ou seja eu consigo criar esse meu client extension extension e eu posso utilizar variáveis de ambiente que eu posso deixar de forma parametrizável para que ele tenha acesso quando ele precisar acessar algum determinado tipo de conteúdo e aqui a gente tem essas duas variáveis de ambiente padrão mas é que aqui eu posso definir quantas variáveis de ambiente eu precisar eu vou adicionar mais um que vai não vou estar utilizando mas que quando eu subir esse client extension vai estar lá com essa nova variável de ambiente no meu caso como eu budei antes de adicionar a variável de ambiente ele ainda não vai estar mas a gente vai fazer mais um deploy desse e aí a gente vai conseguir ver ele funciona então eu tenho aqui o meu dist o meu zip eu vou fazer mais um lcp deploy fazendo o deploy a gente vai ver que ele vai ficar disponível aqui no console do deploy e a cada 5 minutos esse meu chrome vai ser executado esse chrome ele vai precisar da API de movies para conseguir remover esses esses filmes que estão repetidos então ele vai criar também um o alf com o acesso esse o alf aqui foi criado já para o site initializer e aí ele vai criar mais um o alf deixa eu ler fazer o deploy e uma coisa interessante também que a gente vai poder conseguir também acompanhar os logs do nosso chrome para ele para ver o que ele está executando ver se tem algum erro durante a execução e acompanhar a execução dele a gente vai precisar fazer mais um deploy por quê a gente viu que a gente vai precisar de acesso ao alf e aqui eu tenho um arquivo de propriedades que tem que eu vou precisar colocar o meu client secret do alf que eu gerei aqui ele tem um antigo que foi que eu tinha usado para testar mas que ele não vai funcionar porque o alf ainda não existe ele vai criar um novo alf vai gerar um secret e eu vou colocar aqui e a gente vai deployar de novo ele com a secret já certinho esse meu só desculpa te interromper uma dúvida de bárbara sobre o chrome esse serviço do chrome poderia impactar negativamente a performance da aplicação do lifer então vai depender daquilo que você está fazendo dentro do seu chrome porque por exemplo lembra que ele executa fora do lifer todo client extension ele vai subir um novo container e ele vai executar dentro daquele container por isso que no lcp a gente consegue definir algumas configurações como cpu memória que vão ser responsáveis para a execução daquilo que eu estou definindo dentro desse meu client extension ou seja esses 1024 mega de memória vai ser para executar esse meu client extension do chrome ou seja ele em si não vai estar consumindo recursos do lifer mas dependendo do que eu estou fazendo dentro do meu chrome por exemplo se eu estiver fazendo várias chamadas para algum end point do lifer pode ser que tenha algum impacto de desempenho daquele end point que você está fazendo mas as execuções deles são feitas de forma separada ou seja aquilo que estiver escrito no meu chrome vai ser executado dentro daquele container que vai ser levantado deixa eu mostrar aqui muito já aproveitando que você está falando das particularidades do client extension teria como vincular ou se faz sentido isso mas vincular um client extension a um database específico e subir um database também dessa estrutura que nem por exemplo o live de XP é vinculado com um database aqui nessa infraestrutura e há necessidade sei lá de alguma aplicação dessa fora também querer apontar para um banco para armazenar alguma informação mas que não seja dentro do banco do live sim claro totalmente possível por exemplo você pode definir também volumes para interagir entre os containers tudo isso você consegue também acompanhar aqui um pouco do que ele consegue fazer a nível então subiria um novo serviço então de banco isso é um novo serviço que você iria precisar subir e aí você faria a conexão do seu próprio serviço lá aí já seria para sua conta do seu próprio cliente extension como é que ele iria se conectar no seu banco aí já seria já com a sua própria implementação já que não seria feita pelo live entendi obrigada essas coisas vocês conseguem ver aqui no learning no próprio learning tem algumas coisas sobre o LCP sobre o que é que eu consigo colocar aqui dentro do LCP porque aqui é um exemplo do que é que vocês conseguem usar no LCP mas tem muito mais coisas por exemplo aqui vai ver na parte de configuração via LCP você vai ver que você consegue definir volume escalabilidade memória CPU depois ele até dá um exemplo aqui do que a gente consegue utilizar então aqui é muito interessante quando você já quer definir algo mais específico para aquela instância para isso daqui eu só preciso desses tais recursos então eu posso configurar exatamente aquilo da forma como eu preciso então pode ver que meu cron aqui ele não está executando agora porque ele só vai executar a cada 5 minutos ou seja daqui é um minutinho quando for 7, 19 e 5 minutos aí ele vai executar mas antes disso deixa eu abrir ele aqui a gente vai ver que a gente tem algumas variáveis de ambiente que a gente definiu lá no nosso próprio LCP inclusive essa Lug Minum Amount Delete que aqui a gente consegue também modificar de forma parametrizada ah não quero mais que delete só um quero que delete dois consigo mudar e salvar essas alterações para que seja refletido dentro do meu container deixa eu colocar aqui no logo para a gente ver ele executando só lembrando que não vai funcionar ainda porque a gente precisa fazer um novo deploy passando a secret do Chrome a secret que ele vai gerar lá no nosso na nossa instância por exemplo se eu atualizar aqui ele vai gerar mais um alf aqui do Chrome etc Chrome esse aqui é esse então vou precisar pegar essa secret e colocar lá no minha aplicação é vocês também conseguem você também pode configurar para ah em vez disso aqui eu posso colocar como uma variável de ambiente e aí eu não preciso da playa mais de uma vez pode ser também lá como a gente viu que a gente consegue alterar as variáveis de ambiente eu consigo ah vou definir uma variável de ambiente já para configurar a secret para que aí se alguma coisa acontecer eu só altero por lá eu não preciso fazer um novo deploy como eu preferi colocar como um arquivo de configuração aí eu vou realmente precisar fazer um novo deploy deixa eu já ir buildando ele aqui pronto pode ver aqui que ele executou antigamente não tinha log mas agora ele executou e aqui ele subiu fez o seu trabalho lá de deletar executar alguma coisa e ele já volta a dormir o container volta a dormir então aqui se eu tentar executar entrar no shell desse container ele vai ver que o serviço está sendo executado como ele está lá naquela configuração do cron que a gente colocou ele vai só ele só vai levantar quando ele tiver que executar ou seja a cada 5 minutos ele vai levantar executar depois voltar a dormir novamente se a gente precisar fazer acesso ao shell aí a gente pode fazer outros colocar outros tipos de kind no nosso LCP a gente tem o cron job quando a gente quer fazer alguma coisa que execute em determinado tempo uma vez por dia não a cada 15 minutos e tal que isso já é feito por orquestração de Kubernetes então por isso que isso não funciona muito bem local porque local a gente precisa executar manualmente porque a gente não vai ter acesso ao Kubernetes porque ele não vai criar um container para fazer todo esse trabalho já no cloud a gente já tem toda a infraestrutura então ele vai subir o container e já vai estar com essa orquestração definida a gente tem outros kinds como por exemplo deployment que aí diferente do cron que ele executa dorme depois só vai executar quando o tempo definido voltar a acontecer o deployment ele sempre vai estar ativo o deployment o kind deployment ele é muito utilizado para outros tipos de microserviços tradicionais como por exemplo eu tenho um endpoint que esse meu endpoint ele faz coisas sei lá ele chama um outro serviço fora do Lifer ele faz a integração com algum outro sistema então eu preciso que aquele meu endpoint esteja disponível a todo momento então é interessante que eu use o kind deployment para que ele sempre esteja ativo e aí eu vou conseguir acessar o shell a qualquer momento se eu precisar ver alguma coisa que está acontecendo e tal então aqui eu vou fazer um novo deploy e aí ele vai fazer a sobreposição desse novo container já aqui do Chrome vai de novo respeitar as mesmas regras que a gente colocou aqui do tempo de excepção sempre a cada 5 minutos e isso a gente vai estar sempre configurando no LCP as configurações baseadas ao nosso container que a gente vai subir no cloud algumas coisas mais específicas a gente vai poder definir já no Dockerfile por padrão o que ele está fazendo aqui é copiando o jar buildado ou seja quando eu build ele vai gerar um jar correspondente àquela definição que eu escrevi lá que aqui é o meu é um spring então meu client extension ele tem um assemble front task um bootjar ou seja quando eu dou um GW build ele vai executar um bootjar para que ele faça o jar da minha aplicação e posteriormente esse jar vai ser movido vai ser copiado através do Dockerfile para a pasta opt lifer jar run com do jar a gente pode ver aqui na build que dentro do meu lifer client extension build eu vou ter o jar da minha aplicação aqui dentro essa pastinha aqui da minha build ele tem todo o conteúdo do meu zip que é criado na pasta dist na pasta dist esse zip se eu abrir esse zip vai ter justamente esse conteúdo aqui dentro ou seja eu tenho um client extension config vai ser a parte de configuração que vai ser mandada para o life para ele criar os OAuths que for precisar vai ter a parte do jar que vai ser copiado para o novo container que vai ser criado lá no cloud as definições que eu escrevi lá no meu LCP e o Dockerfile que eu já defini então aqui já foi deployado e aí a cada 5 minutos ele vai lá e executa Milton uma outra dúvida Henrique mandou aí todos os recursos utilizados para o client extension estão disponíveis para clientes com ambientes pass como a criação dos containers grande maioria sim só que o client extension ele foi primordialmente criado para o ambiente size que é onde a gente não consegue de forma nenhuma utilizar bônus OSGI no paz a gente ainda consegue fazer as customizações via OSGI e por isso que o client extension não tem total aderência no ambiente paz mas de forma geral você consegue deployar um Chrome você consegue criar um site de initializer da mesma forma no ambiente paz e você vai ter mais problemas eu imagino que vai ser os client extensions do tipo front-end eu acho que deve dar algum tipo de problema mas em geral eles não tem um suporte oficial ao paz mas já existem algumas documentações baseadas para você fazer essa migração para o ambiente paz eu trabalho com o ambiente paz e eu uso alguns tipos de client extension não uso todos mas eu uso alguns e que funcionam bem no ambiente paz também então vai depender tem alguns que tem um suporte que funciona bem em ambos os tipos de ambiente alguns outros vai funcionar somente no ambiente size todos esses que eu estou falando aqui para vocês eles funcionam no ambiente paz Bárbara quer complementar algo? Eu gostaria de já estar mais no meu dia a dia esse tipo de pergunta então por padrão a gente tem alguns planos no modelo paz e esses planos eles eles não dão direito a esse uso do client extension então não tem ali disponível mas a gente tem na oferta e-dons e aí com isso comercialmente falando a gente teria que avaliar no projeto você vai precisar do uso de client extension e comercializar esses e-dons para que o cliente na hora do projeto consiga subir esses client extension liberando a memória ali CPU com base no que ele contratou que seriam esses e-dons pensando em pacotes de virtual CPU e de memória RAM e aí o que eu vejo assim agora na parte técnica Newton é que tecnicamente assim a estratégia de uso poderia ser a mesma né dessa parte de apartar alguns serviços né se fosse mesmo micro serviços mesmo vejo que seria talvez até um mesmo comportamento porque é na mesma cloud enfim não consegui entender muito bem assim essas diferenças que você comentou né porque assim entendo que no PAS a gente tem mais flexibilidade no desenvolvimento dentro do da aplicação do Life né através dos novos serviços OSGI que poderiam ser feitos ali mas caso o cliente queira optar por um modelo híbrido né então trabalhar com OSGI desenvolvendo dentro do Life ou fora do Life ele poderia também seguir nessa linha né isso é assim eu trabalho em alguns projetos que a gente usa PAS eu digo assim o suporte de novo Client X Station ele foi feito para o ambiente SAGE ele foi mentalizado foi idealizado no ambiente SAGE no ambiente PAS em geral ele funciona porque ele também se utiliza da mesma estrutura da cloud mas ele não tem o suporte oficial para algum tipo de problema algum bug que pode estar acontecendo em alguma versão então é algo que é priorizado para o ambiente do SAGE pelo menos com os desenvolvedores que eu tenho contato que eu chego a conversar é justamente do ambiente SAGE ele tem esse suporte oficial das versões não quer dizer que não funcione no ambiente PAS só que o suporte meio dado é para o ambiente SAGE até porque também quem for criar esse Client X Station vai ser normalmente a equipe de consultoria ou de parceiros enfim que vão implementar isso então realmente o suporte oficial quando são itens customizados aí é quem é a equipe implementadora então é seguiria na mesma linha que hoje a gente já oferta teve alguma customização ali tanto nos recursos nativos como agora via Client X Station isso fica por conta desse suporte para a consultoria ou parceiro enfim então acho que seria nessa linha isso valeu então aqui só para completar o nosso Chrome ele vai executar a cada 5 minutos como já se passou mais um tempinho ele vai ter executado novamente toda vez quando ele executar ele vai pegar lá na minha variável de ambiente que eu tenho essa variável aqui com valor 1 e ele vai pegar o filme mais antigo e vai deletar quanto é que tinha 3 aqui e aí ele já deve ter 2 agora pois é ele já deletou mais 1 e isso eu posso colocar de forma configurável ou seja se eu vir aqui no meu serviço mudar a variável do ambiente para que agora eu não quero deletar somente 1 por execução eu quero deletar 2 posso mudar dada a minha implementação para que aquela nova alteração se aplique dada essa minha variável de ambiente e aí eu posso salvar com essa minha nova variável de ambiente foi atualizada e na próxima execução ele vai ser executado e vai deletar os dois últimos filmes a gente falou que tem o kinder do tipo do tipo cronjob que é o do cron que ele executa de tempos em tempos você tem o deployment que ele fica sempre disponível ou seja você vai ter a API que vai estar lá sempre para que você precisar ele execute como também vai ter mais um kind que são utilizados para os tipos de batch que é o kind do tipo job ou seja ele é feito para executar algum tipo de serviço ou seja no batch qual o para que serve o batch para a gente fazer a ingestão de dados depois que o trabalho do batch é feito depois que ele fez a ingestão dos dados que ele precisava ele não precisa mais estar disponível então ele vai lá executa e depois volta a dormir e aí no caso ele não volta a executar novamente já que não foi programado para ser executado o tempo então o kind job é utilizado pelo tipo batch por isso que você não precisa definir um LCP para o tipo batch porque como é esperado que o batch vai ser executado somente para criar alguma coisa e depois parar então o próprio plugin do Gradle já se encarrega de criar o LCP com essas definições para você sempre quando você vê um client extension que tem esse padrão que é TC alguma coisa é porque você precisa definir tanto o LCP quanto o Dockerfile no Dockerfile também a gente pode definir algumas outras coisas além de copiar o jar para essa imagem que a gente vai estar executando a gente pode também copiar alguns shell scripts por exemplo eu posso definir algum shell script para executar toda vez quando o meu container for criado ou seja preciso adicionar alguma configuração preciso atualizar algum ambiente ou baixar alguma biblioteca externa no meu container antes de executar o meu jar então eu posso fazer a cópia do meu .sh para que ele seja executado antes da execução do meu serviço do meu micro serviço basicamente é isso que eu tenho para mostrar para vocês de forma geral assim na cloud lógico que muito vai mudar e depender das suas necessidades daquilo que você precisa fazer no seu ambiente no seu projeto então a ideia é que você consiga ver qual o tipo de client extension mais se encaixa com a sua necessidade aqui eu posso usar um batch um batch só resolve ou é algo muito grande preciso utilizar um do tipo site no shellizer aqui eu vou precisar ter uma API que vai estar sempre disponível então eu vou ter um micro serviço do tipo deployment ele vai estar sempre precisando estar com aquela API disponível então tudo isso vai depender da sua necessidade e aí a ideia que eu quero trazer para você é justamente você conseguir ver aquilo que você precisa fazer e aí conseguir definir os client extensions que você vai precisar construir você vai precisar definir para atender as suas necessidades beleza? tem mais perguntas? Boa Nilton teve uma pergunta no começo Bárbara me deu uma bronca aqui porque eu não fiz a pergunta que ela trouxe fica brava não Bárbara está tudo certo Nilton você falou sobre os quatro tipos de client extension lá no começo o que esses quatro tipos de client extension não poderiam mudar no core do Liferay pergunto isso porque temos uma oferta size e teoricamente usamos os client extension para algumas situações mas você teria algum destaque de comportamento dos recursos do core do GXP que não poderiam ser alterados via client extension por exemplo comportamento da tela de login não poderia ser alterado se tem alguma outra coisa então isso muda de tempos em tempos porque vai dependendo da necessidade até dado as requests como que as features requests que a Liferay recebe qual a necessidade daquilo por exemplo o site instalizer mesmo não existia antes e aí dada a necessidade foi criado um novo client extension que atendia isso então é algo que vem mudando baseado nas necessidades do próprio Liferay dos próprios usuários então por exemplo hoje tem algumas limitações de cabeça assim eu posso falar um pouco da de login a de login que ainda não tem um client extension relacionado a isso por exemplo mas de novo são coisas que podem mudar ao longo do tempo tem uma planilha que eu acho que eu posso mostrar para vocês deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente que mostra os clientes extension que existem hoje até onde eles atendem planos de novos clientes extension que possam existir então pode ser algo que ajude para dar essa visibilidade daquilo que a gente consegue daquilo que a gente consegue ver e consegue modificar no próprio lar você acha que seria esse link aqui tinha passado ali um link o Guilherme destacou acho que você também sobre a matriz de compatibilidade que está disponível no learning isso sobre o SAS que aí eles vão sinalizando ali os componentes o que está compatível e o que não está eu acho que esse é o documento público tem esse também não era exatamente esse que eu estava procurando mas dá uma boa visibilidade daquilo que você consegue fazer com o SAS ou não acho que era mais dessa linha mesmo sim legal obrigado